Este é o Chão da Luna, Luna, Luna Aqui é tão lindo! Tem tantos tipos diferentes de planta! Será que a gente vai ver alguma planta carnívora? Carnívoras? Mãe, tem alguma planta carnívora aqui na Amazônia? Acho que tem! Sério? Legal! E as plantas que não são carnívoras? Ah, essas não vão comer a gente? Não! Mas o que será que elas comem? Para ser grande e forte, preciso sol e sorte Ter uma terra boa e tomar muita garoa A água mata a sede e a terra tem nutrientes E o sol bate bem quente nas minhas folhas verdes Não sei se você conhece, é nas folhas que acontece Um fenômeno fenomenal, uma sensação sensacional Então vem a grande transformação Quando a clorofila entra em ação Luz vira energia É, 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 fotossíntese Luz vira energia É, 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 fotossíntese Parabéns! Parabéns! Sensacional! Barabéns! Luz vira Florida